Saudações NetBeváticas Sejam bem vindos ao meu canal Estamos aqui para mais uma atualização da Fortnite Em 3, 2, 1 Ui, 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 ui Vamos lá então ver o que é que Esta nova atualização nos trouxe Portanto, temos o Raptor E quem tinha o Raptor Se calhar, ai não, isto está desbloqueado Portanto, temos aqui esta nova versão do Raptor Com os desenhos do cubo, não é? Está muito fixe Porque esta muito fixe Muito fixe o Raptor Portanto, o Raptor está de volta 2.000 V-Bucks Depois temos lanterna de abóbora Para as costas, ok Também está fixe Como vocês podem ver aqui, tem uma pequena chama Também está fixe E aqui não vai para nada Temos o Caducel Hum Que do céu É uma picareta Parte do conjunto de medicina sinistra É reativo Ok Temos a lamparina É um glider Ok 800 V-Bucks Temos a peste Está de volta a peste A loja Temos também o flagelo Com esta capa Estas duas skins Estas duas skins Que não são bem do Halloween Mas Encaixam na perfeição Os jogadores continuam cá Os jogadores continuam cá Temos que A Epic Games tem que São muitas skins Se calhar não retornam A não ser No outro Halloween Então pessoal Tem que comprar estas skins Continuam cá Depois temos Especialista em sobrevivência Ok Muito nice Muito nice Temos um arraso Temos um arraso Começamos É nice Temos o Loanser Feitiço das Artes Arcanas Agora com uma versão personalisável Temos a Taxista Ok E mosquito첩 Isso é 1 E temos o bonecão do posto. Portanto, pessoal, esta é a loja para o dia 29 de 10 de 2019. Usa o meu código NETWEB para eu ter alguma ajuda, não é? E poder-vos dar giveaways. Eu sou o NETWEB, espero que esteja tudo bem contigo aí desse lado. Joga muito, estuda muito, ajuda os teus pais, ajuda-te a ti próprio. E NETWEB resolve. Raza.